Aqui em Rolândia, no Foto Panorama, do meu amigo Gilberto Ripkirk, mais ou menos assim, bem de fronte à Igreja Católica da Vila Oliveira, encomendei a estampa de duas camisetas com o canal Farina. Boa tarde, Gilberto. Opa, boa tarde, Farina. Tudo bem? Tudo bom. As minhas camisetas ficaram prontas? Opa! Você pode mostrar aí? Posso filmar, Gilberto? Opa! Olha. Não, ergue mais pra cima. Põe no teu peito aí. Olhem só, gente. A camiseta do canal Farina, feita aqui pelo Gilberto. Agora a preta. Puxa. Estou emocionado, viu? Fiquei emocionado. Vou inaugurar essa camiseta nas filmagens que eu pretendo fazer amanhã na Expo Londrina. Isso. Gilberto, bom, eu sei quanto que eu paguei, mas pra quem quiser encomendar uma arte dessa, pra personalizar uma camiseta, quanto que você cobra dando camiseta? Olha, hoje, 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 a gente tá no mês de abril, né? Páscoa. Uma semana da Páscoa. Ela tá saindo 30 reais na camiseta branca. Branca. Na camiseta branca. A preta você não tem? A preta, por enquanto, eu não tenho. Mas a gente vai fazer um pedido. Mas se a pessoa trouxer como eu trouxe, você cobra? Não, a gente não faz, a gente trabalha em cima do nosso produto, porque pelo fato... Não, mas aqui pra mim você fez, né? Sim, eu fiz. Ah, só pra mim. Não tem uma exceção. Pelo fato do seguinte, se sair alguma coisa errada, né? Perda a camiseta. Como repor a camiseta. É verdade. É o risco que eu corro. Aí, se sair errado na minha camiseta, eu vou lá e reponho aquela camiseta. E além das camisetas, você faz... Pegue uma camiseta. Sim, faz canecas. Você personaliza canecas. Personaliza caneca. Com foto e o nome da pessoa homenageada. Exatamente. Esses dizeres aqui já vêm na caneca ou você... Não, é personalizado. Você pode escolher também os dizeres. Posso escolher o dizer. Ah, dá pra escrever uma carta, praticamente. É, uma carta não digo, mas um versículo. Não, mas aqui deu uma cartinha. Essa aqui, no caso, é uma caneca pra batismo, né? Pra batizado. E dá pra escrever canal Farina do YouTube aqui? Dá pra fazer, sim. Acho que eu vou encomendar, hein? Aquela caneca que aparece no programa do Danilo Gentili, do Noite. Ele tem a canequinha, do Ratinho. É o mesmo sistema. Olha, então já fica encomendado. O preço é aquele que você falou pra outra mulher, né? Isso. Eu quero esse aqui, não é uma canequinha. Não, vamos fazer. Ok? Não, uma não, duas. Sim. Que aí eu vou presentear alguém. Sim. Ok? Bom. E o que mais? Fotos, né? Você faz ampliação. Na verdade, aqui é um foto. É um foto. Então a gente trabalha, o nosso carro-chefe é a fotografia. Ah, outro dia você fez um trabalho que aqui em Rolândia é raro, né? Você passou pro papel uma foto de um... Monoclinho. Monoclinho. É, dificilmente tem quem faça esse serviço aí. Você fez e ficou joia. Isso. A minha esposa tinha uma foto lá do tempo de criança e ela ficou felicíssima com o teu trabalho. É, porque aqueles monoclinhos é uma coisa muito antiga. É. Então hoje... Mas você não tá me chamando de antigo não, né? Não, não. Não tô. Júlio Baird, você não tá me chamando de antigo, né? Nós dois não somos antigos. Eu só tenho quase 30 anos de loja. Fala pro meu público aqui, ô Farina, você não é muito antigo não, você trabalhou com o meu pai quando ele tava começando. Exatamente. Em 1970. Sim, eu acredito que foi uma das primeiras causas de advogado, foi você que fez com o meu pai. Não, mas não é disso que eu tô falando. Eu trabalhei junto com o seu pai no Foto Caneco. No Foto, isso. Em 1973. Exatamente. Faz tempo, hein? Faz bastante tempo. Quando ele voltou do Paraguai. É, meu pai morou um tempo no Paraguai. É, quando ele voltou do Paraguai pro Brasil. E, então, fala o que mais você trabalha aqui? Ah, trabalhamos com produtos personalizados, né? No caso, é a camiseta, é as canecas, almofadas personalizadas. Ah, sim. As almofadas personalizadas. Almofadas personalizadas. Trabalhamos também com a revelação fotográfica. Agora estamos fazendo revelações em grandes formatos, né? Adquirimos um equipamento recentemente que faz uma... Fotos grandes mesmo. Fotos grandes, pôsteres maiores, né? Precisando fazer na hora, a gente faz na hora, né? Reportagens de casamento, batizado... Não, isso aqui a gente parou. Você já fez, né? Parou. Já, já. Fiz um tempo, mas por um acidente que eu sofri, me impossibilitou de eu continuar nessa luta aí de reportagem. Mas trabalhamos, ó... A gente atende mais fotógrafo-formador ali em AVE, fotógrafo-formador. E você está aqui na Vila Oliveira, na Praça Bob, já desde 1985. Olha só, hein? Na época o presidente era o Getúlio Vargas. Não, não. Não era, mas eu acho que estava perto de ser ainda... Foi quando entrou o Collor, não? Não, é, foi... Quase. Eu acho que estava o Itamar, se eu não me engano. Itamar mesmo, hein? É, é, você não me engano. E de lá para cá o Brasil está marro ainda, hein? Está marro, está marro ainda. Então, o telefone? 3256-4235. Prefixo 43 Volândia. 43 Volândia. É, tem o WhatsApp também, a gente, o 988-27-1637. Ah, para encerrar agora eu vou pedir para você me filmar com a camiseta aqui. Sim, vamos fazer sim. Ok? Ok. Está filmando? Está filmando. Olha só a camiseta e aqui as costas, de costas. Vou inaugurar amanhã, se Deus permitir, no Expo Londrina 2019. Vou entrar tudo metido lá, filmando e divulgando. O maior canal de vídeos de Holândia, o canal do Farina. Ok? Muito obrigado a vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por qualquer motivo, dê um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui, diretamente do Foto Panorama. Tchau. 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 Obrigado.